Para tudo, para tudo, eu tenho dois super benefícios pra vocês aí Se você se tornar membro do canal novato, você vai ganhar 10 milhões na sua conta do Forza Não importa o level que você esteja, eu vou te dar 10 milhões no Forza Se você se tornar rei das estradas, que é um membro um pouquinho melhor aqui do canal Você vai ganhar 50 milhões no Forza Ah Daniel, e se eu adquirir um membro novato e depois quiser migrar pro rei das estradas? O mais legal é que se você adquirir um novato e você migrar pro rei das estradas, você ganha 60 milhões Então aproveita aí e corre lá E fala galera, Daniel aqui de CTV Games, vem comigo porque hoje eu vou te passar uma lista aí De 7 carros que estão extremamente raros aqui no leilão onde você encontrar Se você tiver, você é rei cara, na moral, esses carros aqui, além de caros, eles estão também muito, mas muito raros aqui Então bora pra essa lista aí que tá muito top Bom, então pra gente começar aqui cara, te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like Manda aquele salve aqui nos comentários e vamos lá, porque essa lista tá show de bola O primeiro carro que a gente vai falar, esse carro aqui é muito raro cara, é muito mesmo aí Eu vou falar pra vocês que eu tenho uma unidade dele, gostaria de ter mais uma, mas ele é raro de encontrar Até mesmo por 20 milhões Eu estou falando do Rauchval Carton 1990 tá Esse carro aqui cara, realmente aqui no leilão ele é extremamente raro tá Eu tenho somente uma unidade dele e é um carro muito top aí Mano, tem muita gente atrás desse carro aqui, muita gente Hoje eu acho que ele tá baratinho, ó, né, tá bugado mesmo, ele caiu de preço e não subiu mais Então tá aí ó, barato pra você encontrar aqui no leilão Mas já te adianto que vai ser uma tarefa bem complicada aí, beleza? Próximo carro que a gente vai falar é o nosso Toyota MR295 Esse carro também é extremamente raro e esse sim está a 20 milhões Eu tenho duas unidades dele, né, top demais esse carro aqui E hoje ele está no valor de 20 milhões Então se você encontrar aí, provavelmente você vai achar por 20 milhões Esses carros que eu estou falando aqui, eles são difíceis até mesmo no Snipe, tá? Então assim, raramente eles vão aparecer Mas eles aparecem, né, é aquilo que eu falo Nunca a gente pode dizer que não vai aparecer Em algum momento você vai ter sucesso ali se você insistir, beleza? Próximo carro que a gente vai falar aí Eu posso até dizer que é a próxima marca Que são dois carros dessa marca que são extremamente difíceis de você achar O primeiro é o AMC Rebel Cara, esse carro ele é muito raro Só de fato quem é rei tem ele no Forza O que é muito antigo aí na temporada E tem o AMC Javelin também, tá? Extremamente raro aqui E muito bom esse carro aqui Eu gostei dele bastante Tem configuração dele aí É um carro muito top Ó, então eu tenho os dois aqui Realmente eles são extremamente raros, tá? Vale a pena você investir aí Pra você ter eles na sua garagem Próximo carro que a gente vai falar É a nossa McLaren 12C Esse carro também ele é extremamente raro E olha que já faz um tempinho que esse carro veio, viu? Eu pensei que esse carro ele iria subir de preço Ele iria ter várias unidades Mas ele se tornou muito raro aqui no leilão E o pessoal acaba não vendendo esse carro Essa McLaren aqui Eu acho que assim Ela poderia ser melhor, né? Eu acho que ela é horrível Mas ela poderia ser melhor, né? Então assim Quem não tem Vale a pena ter pra completar a coleção de carros aí E é bom você saber que ela é rara O preço, deixa eu dar uma olhada com vocês aqui Que eu acredito que ela está a 20 milhões também É, exatamente Mais um carro raro de 20 milhões Que provavelmente você deve encontrar aí Insistindo bastante E a disputa pode ser muito grande aí por esse carro, beleza? E quando a gente falar sobre performance nos jogos Cara, não pode faltar um controle de qualidade Então quero indicar pra vocês aqui Essa loja Super recomendo aqui Lá na Amazon Que está em promoção essa semana 23% de desconto Nosso controle do Xbox Series X Muito top Aquele Carbon Black Cês manja Controle preto Todo maravilhoso E eu recomendo demais Vocês comprarem esse controle, tá? Se você quiser Pra facilitar Eu já deixei o link aqui no card Pra você ir direto pra loja Já adquirir o seu aí Comprando pelo nosso link Você ajuda o canal A continuar trazendo Vários conteúdos de qualidade pra você Próximo carro que a gente vai falar aí É o nosso Pagani Huayra Cara, esse carro Ele também é muito raro Eu tenho uma unidade dele E a que eu peguei Na temporada Eu lembro que foi bem corrido Pra pegar ele lá Esse Pagani aqui Ele é muito top, mano Eu gostei bastante Principalmente em RWD Esse carro anda bem demais Então vale muito a pena Você pegar esse Pagani aqui, mano Pagani Huayra 2012 aí Vale muito a pena O valor dele Tá em torno de 16 milhões aí, ó Então se você quiser Vai estar com preço alto lá também Provavelmente você deve achar Esses carros no Snipe Como eu falei pra vocês Mas insistindo bastante Se você tá gostando dessa lista aqui Já falo pra vocês Se inscrever aqui no canal Deixar o seu like Manda aquele salve aqui nos comentários Cara, se inscreve pra você não perder Os próximos vídeos atualizados aí Dos carros mais tops e mais raros aqui do Forza Se inscreve pra você não perder as dicas De atualização do leilão da semana aí E também várias outras dicas Sobre Forza Sobre outras notícias de jogos aqui também Na cidade dos games Né? No Cidave Games Beleza? Próximo carro que a gente vai falar Esse aqui também é muito raro É o Koenigsegg CCX Esse carro aqui eu vou te contar Eu gostaria de comprar mais uma unidade dele Mas eu pesquisei ele um tempão E nem por 20 milhões eu tô encontrando esse carro aqui Talvez alguém saiba um horário bom aí E pode deixar nos comentários pra gente aí Esse carrinho aqui Eu até que gostei dele Não achei ele ruim, tá? Mas ele poderia ser melhor também, né? Os carros da Koenigsegg poderiam ser melhores Ele tá em torno de 20 milhões Então caso você queira investir aí E você procurar ter paciência Você vai encontrar ele por esse preço Talvez você encontre também no Snipe, beleza? E aí lembrando vocês Esse vídeo tá sendo patrocinado pela empresa Vigomes Consultoria e Coach Cara, uma empresa excelente aí Em seus serviços de consultoria e coach Eu indico demais Vou deixar aqui pra vocês aqui Na descrição o site oficial da empresa E também se você quiser o contato direto com ela Pra entender melhor sobre os serviços que ela presta aí Tanto pra sua empresa Como pra sua vida pessoal, tá? O coach pessoal aí é muito bom Vale muito a pena você investir aí na sua vida Isso aí é um investimento pra sua vida Vale muito a pena E se você chegar até ela pelo City of Games Você vai ter um desconto muito bom aí É só você falar Eu vim pelo City of Games E escolher o tipo de serviço que você quer Se você quer consultoria Ou se você quer um coach E ela sim vai te dar um desconto muito bom aí Então bora lá Próximo carro que a gente vai falar É a nossa Porsche 911 GT3 RS4 2012 Que nome grande Cara, esse carro aqui Vale muito a pena você pesquisar Você ter esse carro aí Tem muita gente que tá atrás desse carro aí E não encontra Ele é um carrinho muito top Que vale muito a pena aí, mano Aqui no leilão eu vou te contar Eu acho que ele é um dos carros mais raros aqui De se encontrar, beleza? E ele não tá caro, tá? Ele é um carro barato Por incrível que pareça aí Esse carro ele bugou e não subiu de preço Eu tenho três unidades dela aqui E cara, basicamente Tá um milhão e cem aí Então se você quiser Você pode investir no Snipe com esse carro aqui Ou até mesmo pagando pelo preço máximo Que não é muito caro E a gente sabe que encontra, tá? Em algum momento você vai encontrar esse carro aqui Vai ser fácil? Não, vai ser extremamente raro Porque ele é raro Igualmente aos outros sete Que eu falei pra vocês No fim Essa lista teve oito carros E não sete, né? Já quero te recomendar também Esse vídeo aí Onde a gente vai falar Sobre as dicas mais tops Pra vocês na Epa Todos esses carros Que a gente acabou de falar E não só eles, né? Você vai conseguir ganhar carros No leilão também Dando lance Então pega aquelas dicas lá E aproveite ao máximo Aqui nesse vídeo aqui, ó Tchau 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 Tchau